Chegando aqui na primeira Olimpíada de satélite, aqui no pátio da UERJ. Oi? Não, não, tá na mala, na mala. Na mala? Na mala do carro. Um saco plástico, cheio de batedor, que eu trouxe. Botei num saco plástico, cheio de batedor, que eu trouxe. Olha, o presidente da lágrima ali, meu amigo aqui, meu irmão. Outro amigo aqui também. Pegou o IA, Itália América, Filipe. Com a X, você é o Fernando Baez. Fernando Baez. Apoio, primeiro, segundo, ano do Maez. Primeiro, segundo, ano do Maez. Aí, o Duduca, a galera aí, dá um alô aí, Duduca. Fox Charlie, você é o? Ecoquilo. Ecoquilo. Papai, eu vi o Fox Charlie. Fox Charlie. Nós fizemos prova junto. Olha aí, que legal. Sabe quanto tempo que a gente... Eu demorei 40 anos pra apertar a mão do Duduca. Eu fiquei 40 anos sem ver ele de novo. Também, né? Fizemos uma prova junto. Olha aí, ó. Nosso presidente Sergião aí na área. Tamo junto aí. É, eu tô filmando aqui pra galera. Legal. Aí, o nosso amigo Marcão ali. Mike Zulo.